Olá, meu nome é Giovanni, sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje. A gente está vendo nesses últimos vídeos a importância da África na paleoantropologia, na origem e no desenvolvimento do ser humano. E nos outros vídeos a gente viu a sequência da evolução da vida, desde a origem da vida na Terra, na evolução ao longo dos bilhões de anos da história da Terra. E o que é importante é perceber que a vida é muito bem organizada. Os organismos têm estruturas muito bem definidas, muito complicadas. Nas plantas, por exemplo, acontece o processo de fotossíntese, de produção de oxigênio. E as plantas têm células especializadas que fazem esse processo de fotossíntese, que são os cloroplastos. Num espaço de um grão de areia caberiam 400 mil cloroplastos. E a fotossíntese é um processo bem complicado, envolve mais de 70 reações químicas. Para se ter uma ideia da organização do corpo humano, o organismo humano é formado por 100 trilhões de células. Cada célula é um organismo em miniatura. Tem o núcleo da célula, que coordena todas as funções biológicas da célula. Tem órgãos dentro da célula, que são as organelas, cada uma com uma função específica. Então, a vida é um processo muito bem organizado, que foi evoluindo ao longo de bilhões de anos da história do planeta. Se a gente ver o exemplo dos hominídeos, de milhões de anos atrás, comparados com a gente, eles podem ser muito primitivos. Mas eles já eram produtos de bilhões de anos de evolução. E a gente vai ver a sequência da evolução dos hominídeos até se chegar no homo sapiens, a espécie humana, a nossa espécie atual. E é interessante perceber o estudo da embriologia, estudo da formação do corpo humano. Foram feitas descobertas e interessantes através do estudo da evolução dos embriões. E a embriologia envolve várias fases nesse processo de formação do corpo dentro do organismo materno. Depois que acontece a secundação, que surge o zigoto, aquele óvulo secundado, na união do óvulo e espermatozoide, acontece a segmentação, que é a divisão e diferenciação da célula. Então, aquela única célula vai se dividindo em duas, depois em quatro, em oito, em dezesseis, trinta e dois. E isso vai formando o esboço daquele futuro corpo que vai nascer depois. E ao mesmo tempo que as células, a partir de uma célula só, vão se dividindo, elas vão se diferenciando também. Então vão surgindo células especializadas, vão surgindo sistemas do corpo. Então tem uma sequência de fases na embriogênia. Depois da segmentação das células, vem a fase da mórula, depois a blástula, depois a gástula, depois a neurula. E nessas fases vão se definindo os esboços dos sistemas básicos do organismo. O sistema circulatório, o sistema excretor, sistema respiratório, digestivo. Até que na fase da neurula, vai começando a se definir o esboço do que vai ser futuramente o sistema nervoso. E é interessante que nesse processo de formação do embriano, foi descoberto que o corpo vai passando por uma recapitulação evolutiva rápida. Então tudo que a gente já passou, que os seres vivos já passaram, desde a origem da vida, vai sendo recapitulado nessa fase de formação do organismo. Desde os seres unicelulares, depois os peixes, anfíbios, répteis. Então a gente vê que esse passado da evolução da vida ainda está vivo dentro de nós, no nosso genoma, dentro das estruturas básicas da evolução da vida. A gente ainda mantém esse passado vivo dentro de nós. E um ponto interessante é que quando o embrião, depois do terceiro mês de gestação, ele já entra na fase cetal, deixa de ser um embrião e passa a ser um ceto, já mais bem formado dentro do organismo da mãe. E o que é interessante é na definição do sexo do embrião. No código genético, a mulher tem dois cromossomos, X, X, e o homem é X, Y. E até a sexta semana de gestação, todos os embriões são fêmeas, no começo. A partir da sétima semana de gestação, que o cromossomo Y é ativado naqueles que vão ter um sexo masculino. Então a base fundamental da espécie humana é o sexo feminino, não o masculino. Então do ponto de vista genético, aquela imagem da Bíblia, no Gênesis, que a Eva é criada a partir de uma costela de Adão, está errada. Do ponto de vista genético, o certo seria a Eva ter sido criada primeiro e Adão ter se formado a partir de uma costela da Eva. Como a gente vê, então, não tem nenhuma base para nenhum preconceito entre os dois sexos. Porque a base da humanidade, no início, é o sexo feminino. Depois que se define nos meninos, depois vão nascer o sexo masculino. E também é importante perceber a semelhança genética que existe entre as várias espécies de hominídeos. Entre aquelas que já se extinguiram e o Homo sapiens atual. Se a gente comparar o homem de Neandertal, ele tem uma identidade genética com a nossa espécie Homo sapiens de 99,7%. Então, é quase totalmente igual o conjunto de genes do homem de Neandertal e do Homo sapiens. E se entre duas espécies diferentes a semelhança é tão grande assim, entre as raças do Homo sapiens, a raça branca, negra, amarela, a diferença é menor ainda. Então, quase não existe diferença genética entre as raças. Por isso que o racismo não tem nenhuma base científica. Não existe nenhum fundamento para o preconceito racial. Porque todos, nas genéticas, são praticamente iguais. E é interessante ver como foi ocorrendo essa evolução. E uma outra teoria importante na neurologia, é a teoria mais importante hoje na estrutura do cérebro, que é a estrutura do cérebro trino. Foi descoberto nas últimas décadas que o cérebro humano é formado por três partes. Existe o cérebro réptil, o cérebro límbico e o cérebro neocórtex. O cérebro réptil tem esse nome porque já existia nos réptils, por exemplo, desde os dinossauros, já existia essa estrutura básica, apesar que é só o nome didático, porque a gente não evoluiu a partir dos réptils. Nós evoluímos a partir dos mamíferos, depois dos primatas. Então, o cérebro réptil é o cérebro que é conhecido também como cérebro basal, ou como tronco cerebral, é o cérebro instintivo, é a estrutura mais básica, mais simples do sistema nervoso. E é a parte que coordena todas as funções básicas de sobrevivência. A fome, a sede, o sono, o instinto básico de sobrevivência, de defesa, de autopreservação, é essa parte do cérebro réptil. O cérebro límbico coordena a parte emocional, é o cérebro emocional, que surgiu com os mamíferos inferiores. E o neocórtex, a parte mais desenvolvida, é o que coordena a questão da inteligência, do raciocínio, é o cérebro que surgiu com os primatas e com o ser humano. Então, como a gente vê, no nosso sistema nervoso existe a herança daquele começo da evolução, com os répteis, com os fídeos, ainda se mantém vivo dentro da nossa estrutura cerebral. E a gente viu nos outros vídeos a questão do estudo da evolução humana, da paleoantropologia. E vou fazer um resumo, relembrar essa parte, como foi se desenvolvendo esse estudo da evolução do ser humano. Charles Darwin, o pesquisador que lançou a teoria da evolução, lançou em 1859 o livro A Origem das Espécies. E em 1872 ele já previa que os ancestrais do ser humano iam ser descobertos na África, porque os grandes primatas vivem nessa região do mundo hoje em dia. Então ele já acreditava que no futuro os fósseis dos ancestrais do Homo sapiens iam ser descobertos nessa região. E as evidências mostram que a antropogênese, a origem do ser humano, ocorreu na África Oriental, principalmente na parte central do leste da África, onde ficam hoje em dia a Etiópia, a Tanzânia e o Quênia. E outros lugares também como o Chade, como a África do Sul, também foram muito importantes na questão da evolução humana. E os fósseis mais importantes até hoje foram descobertos nessas regiões. Então Darwin acreditava na origem do ser humano a partir de ancestrais primatas, mas no século XIX praticamente os hominídeos só existiam na imaginação dos biólogos. Quase não se tinha conhecimento disso. E isso começou a mudar, começou a se definir o estudo da paleontropologia, principalmente quando em 1856, na região de Neander, na Alemanha, descobriram o primeiro fóssil do Homo neandertalensis, o homem de Neandertal. Por isso se chama Neandertal, porque foi descoberto na região de Neander, na Alemanha. Mas o primeiro fóssil do homem de Neandertal, na verdade, já tinha sido descoberto em 1829, na Bélgica. Então foram descobrindo os primeiros fósseis de hominídeos, mas a maioria dos especialistas não acreditava muito que eles eram ancestrais da espécie humana. Até que em 1925, na África do Sul, se descobriu o primeiro fóssil do Australopithecus, o Australopithecus africano. Australopithecus em grego significa macaco do sul. E foram se descobrindo outros fósseis, mas muitos especialistas não acreditavam que eles eram ancestrais da nossa espécie. Eles acreditavam que o Australopithecus era um tipo de gorila primitivo. Mas foram surgindo mais fósseis. Só nos anos 50 que a ideia da evolução humana foi sendo mais aceita no mundo científico. Até que, a partir dos anos 60, foram feitas as descobertas mais importantes. Em 1962, se descobriu na região do Vale de Olduvaegorje, na Tanzânia, o Homo habilis, o primeiro representante do gênero Homo, com mais de 2 milhões de anos de idade. Em 1967, descobriram na região de Homo, na Etiópia, os fósseis mais antigos de Homo sapiens da nossa espécie, com perto de 200 mil anos. E outras descobertas foram acontecendo. As mais importantes aconteceram a partir dos anos 70. Foram descobertos outros três tipos de Australopithecus. O Australopithecus boise, o Australopithecus etiópicos e o Australopithecus afarensis. O fóssil mais famoso desse tipo dos afarenses, descoberto na região de Afar, na Etiópia, é o fóssil de Luce, descoberto em 1974, que viveu 3 milhões e 200 mil anos atrás. Quando o paleontólogo, que descobriu a Luce, estava fazendo as escavações, ele estava ouvindo a música Luce in the Sky, o Hichidaemus dos Beatles, por isso ele deu o nome de Luce. E depois foram sendo descobertos outros fósseis também de Australopithecus. Na metade dos anos 90, foi descoberto o Australopithecus anamensis, que é uma espécie mais antiga, viveu perto de 4 milhões de anos atrás. Outras das espécies viveram entre 3 milhões e 600 mil anos, 3 milhões e 700 mil anos atrás. Um dos primeiros registros da presença humana na Terra foi descoberto na Tanzânia. É uma pegada de 3 australopithecus que estavam caminhando sobre um solo vulcânico, uma lama lançada por um vulcão que tinha sido amolecida por uma chuva recente. São pegadas de 2 adultos e 1 criança, com 3 milhões e 600 mil anos de idade. E outros fósseis foram sendo descobertos com o tempo. Em 1995, foi descoberto uma nova espécie, o Australopithecus bareugasari, no vale de Bareugasari, no chade, no norte da África. Depois, em 1996, foi descoberto o Australopithecus gari, no sul da África. E várias espécies foram sendo descobertas. E uma grande descoberta, uma das mais importantes, aconteceu em 1992, no Quênia. Até ali, até uns 30 anos atrás, fósseis de mais de 4 milhões de anos não existiam. Então, existia um abismo entre os símios primitivos, de 10 milhões, 8 milhões de anos atrás, e os Australopithecus, de entre 3 e 4 milhões de anos atrás. Tinha uma lacuna na evolução humana, que não tinha sido preenchida ainda. Até que, em 1992, foi descoberta uma espécie nova, o Ardipithecus ramidus, que viveu 4 milhões e 400 mil anos atrás. E outras espécies foram sendo descobertas também. Os Sarrelantropus tiadenses e outros símios primitivos e ancestrais também do ser humano. Como a gente vai ver, eu vou fazer um resumo agora da lista de hominídeos que foram sendo descobertos. Então, a paleoantropologia foi se definindo mais como uma ciência mesmo reconhecida, mais a partir dos anos 70. É um ramo novo de estudo da evolução humana. E vou falar a sequência da evolução, como os hominídeos foram evoluindo. Dá para dividir em 5 grupos básicos os grupos de primatas, e primatas que depois deram origem ao ser humano, ao homo sapiens atual. O primeiro grupo é o grupo dos símios primitivos, que evoluíram entre 47 milhões de anos atrás e 7 milhões de anos. O segundo grupo são os primatas que continuam evoluindo paralelamente ao homo sapiens, a partir de 7 milhões de anos atrás, que deram origem aos símios atuais, aos macacos atuais. Depois vem o grupo dos pré-humanos, os primeiros ancestrais diretos do ser humano, de 7 milhões até 2 milhões de anos atrás. Depois, no quarto grupo, ficam os proto-humanos, do gênero homo, aqueles que surgiram antes do homo sapiens, ou que chegaram a conviver com o homo sapiens, mas depois acabaram se extinguindo. Depois, no quinto grupo, vem os seres humanos modernos. O homo sapiens, o homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, e o homo sapiens idalto, que é uma outra versão menos evoluída do homo sapiens. Então, eu vou descrever como foi a evolução de todos os primatas até o ser humano. Como a gente viu no outro vídeo, a nossa evolução começou quando ocorreu a extinção dos dinossauros, 64 milhões de anos atrás, no evento da extinção em massa do Cretáceo Paleoceno. Aí, quando sumiram os dinossauros da Terra, os mamíferos tiveram a chance de herdar o planeta, de passar a comandar a evolução biológica a partir dali. Então, surgiram os primeiros mamíferos. Depois, a partir de 47 milhões de anos atrás, foram surgindo os primatas. O primeiro primata descoberto é o Darwinus Macilet, ou conhecido também como Ida. Foi descoberto na Alemanha em 1983, viveu 47 milhões de anos atrás. Depois dele, o segundo mais antigo é o Eocinius Sinensis, descoberto na China em 1985, que viveu 45 milhões de anos atrás. Então, os primatas já estavam distribuídos pelo mundo, nesse início da evolução dos sinensis. O que vem depois é o Egipto-Optêcus euccis, que foi descoberto no Egito em 1941, e ele viveu mais de 31 milhões de anos atrás. Depois, vem o Proconso-Africanos, descoberto no Quênia em 1948, ele viveu 18 milhões de anos atrás. Em seguida, na evolução, tem dois outros tipos, o Afro-Optêcus turcanenses e o Turcanapitecus calacolenses. Foram descobertos, os dois, no Quênia, em 1986, e eles viveram entre 16 e 18 milhões de anos atrás. E descobertos muito importantes aconteceram nos últimos 20 anos, em várias regiões da África. Em seguida, vem o Pierolapitecus cataláunicus, que foi descoberto perto da cidade de Pierola, na região da Catalunha, na Espanha, e esse primata viveu entre 12 e 13 milhões de anos atrás. Depois, vem o Civapitecus índicus, que foi descoberto no Paquistão em 1979, e esse primata viveu entre 10 e 12 milhões de anos atrás. Em seguida, na escala da evolução, vem o Nakalipitecus, Nakayamae. Foi descoberto na região de Nakari, no Quênia, na África Oriental, em 2007. E ele foi descoberto pelo geólogo japonês, Katsuhiro Nakayama. Por isso que ele recebeu o nome de Nakayamae. E esse geólogo morreu durante as escavações no Quênia, em 2007. Em seguida, vem o Oranopitecus, macedonienses. Foi descoberto na Grécia, em 2002, e ele viveu 9 milhões de anos atrás. Em seguida, vem o Oranopitecus bângoli. Foi descoberto, é um dos primeiros hominídeos que foram descobertos na Itália, em 1872. Viveu 8 milhões de anos atrás. Então, teve uma evolução longa, desde o Darwinus massilê, até os símios de 8 milhões de anos atrás. E, nesse ponto, acontece o evento mais fundamental para o surgimento do ser humano. Quando aconteceu a especiação, na biologia, a especiação é o processo de formação de uma espécie nova. Quando, através de uma mutação, uma espécie se divide em duas linhas evolutivas. Então, a partir desse período, entre 8 e 7 milhões de anos atrás, aconteceu uma bifurcação evolutiva. A linha da evolução dos primatas se dividiu em duas. Uma parte continuou evoluindo, até dar origem aos símios atuais, aos macacos de hoje em dia que a gente conhece. O chimpanzé, o orangotango, o bonobo, e outras espécies de primatas. E outra linha continuou evoluindo, até dar origem à nossa espécie, o ser humano homo sapiens atual. E uma descoberta muito importante foi feita em 2001, na região do Chale, no norte da África, na região de Toros Menala, no deserto de Jirabe, no Chale. Foi descoberta a espécie Sarrelantropos tiadenses, que viveu 7 milhões de anos atrás. O descobridor, o paleontólogo Michel Brinet, apresentando para a imprensa esse primata, ele falou que é possível tocar com o dedo o momento em que a evolução se dividiu em duas linhas e surgiu o primeiro ancestral direto do ser humano. Os sarrelantropos tiadenses têm esse nome porque foi descoberto na região do Sahel, uma região ao sul do deserto do Sahar. Sarrelantropos quer dizer homem do Sahel. E tiadenses porque foi descoberto na região do Chale, país dessa região da África. E esse fóssil recebeu o apelido de Tomai na língua do idioma Gorã, que é a língua falada naquela região. E Tomai quer dizer esperança de vida. E ele já tinha algumas características que depois iam levar a morfologia ao formato do ser humano atual. Como a gente viu no vídeo anterior, na questão da morfogênese, como o formato do corpo humano foi se desenvolvendo ao longo do tempo, os primatas primitivos, ou até os de hoje em dia, como o chimpanzé, essa parte da frente, da face, se projeta bastante para frente. Isso se chama prognatismo facial. Os primatas têm um prognatismo bastante acentuado. E a partir dos sarrelantropos tiadenses, essa projeção vai diminuindo. Ele já tem, 7 milhões de anos atrás, ele já tinha um prognatismo moderado, menor do que dos sínios anteriores. Então a questão do formato do corpo humano já estava se definindo a partir desse período, com o sarrelantropos tiadenses. E em seguida vem, vou falar um pouco agora a respeito dos primatas que foram evoluindo paralelamente com o ser humano. O mais antigo é o horrorinho toguenense. Foi descoberto no Quênia e ele ficou conhecido como o homem do milênio, porque foi descoberto nos últimos dias antes do início de 2000. e ele tem 6 milhões de anos de idade. Depois vem o queniantropos platiópios, descoberto no Quênia em 99, viveu 3 milhões e 500 mil anos atrás. Depois vem o parântropos, a espécie parântropos. O parântropos etiópicos foi descoberto em 1985, no Quênia, viveu 2 milhões e 500 mil anos atrás. Antes dele, uma outra espécie tinha sido descoberta. O parântropos robustos foi descoberto na África do Sul em 1938, viveu 2 milhões de anos atrás. A outra espécie é o parântropos boide, foi descoberto no Quênia em 1959, e ele viveu 1 milhão e 800 mil anos atrás. Então, essa é a linha dos primatas que continuaram evoluindo para dar origem aos primatas atuais. Mas é interessante a gente entender que as opiniões dos especialistas não são universais. Então, alguns acreditam que o hororinto-oguenense não seria um primata paralelo ao ser humano. Alguns acham que ele já pode ter sido um ancestral direto do ser humano. As pesquisas não são muito conclusivas, depende da análise de cada especialista. Então, a gente viu o grupo daqueles que continuaram evoluindo paralelamente ao ser humano. Eu vou falar agora do grupo dos pré-humanos. O primeiro que a gente viu é o sarrelântropos tiadense, 7 milhões de anos atrás. Depois vem uma outra espécie, o Ardipitecus. Como a gente viu, o Ardipitecus ramidos, que foi descoberto em 1992, ele viveu 4 milhões e 400 mil anos atrás. Mas depois descobriram uma outra espécie mais antiga, o Ardipitecus cadaba, que viveu na Ásia Coriental, 5 milhões e 700 mil anos atrás. Em seguida, o Ardipitecus vem os australopitecus, como a gente viu. Desde o australopitecus sediba, foi descoberto no XAB em 2008. A nasce espécie foi descoberta na Ásica do Sul, na região de Malapa, em 2008. E essa espécie já tinha uma aparência um pouco mais desenvolvida em relação ao Ardipitecus ramidos. E ele tinha 1 metro e 20 centímetros de altura. Já tinha um cérebro pequeno ainda, mas um pouco mais desenvolvido do que os símios anteriores, entre 420 e 450 centímetros cúbicos. E essa espécie, alguns acreditam que já poderia ser um ancestral do futuro gênero homo, o astralopiteco sediba. Sediba, na língua soto da Ásica do Sul, significa fonte natural ou bem. Depois vem aquelas outras espécies, o australopitecus boise, o australopitecus etiópicos, australopitecus afarensis, australopitecus bareugasari, descoberto no XAB, na região de Bareugasal. Então tem várias subespécies nesse gênero australopiteco. Foram evoluindo até perto de 2 milhões de anos atrás. E aí acontece o grande evento que marcou a evolução humana. Se a espécie Homo sapiens existe hoje, é graças a esse evento que aconteceu perto de 2 milhões de anos atrás, que foi o surgimento do gênero homo. Então surgiu o Homo habilis, que viveu entre 1 milhão e 800 mil anos atrás e 2 milhões e 200 mil anos atrás. E ele foi chamado de Habilis, que é de Habil, porque foi o primeiro primata que desenvolveu o que se chama na arqueologia da indústria alítica, a indústria da produção de instrumentos de pedra. Alguns especialistas acreditam que os australopitecos já tinham desenvolvido o que eles chamam de indústria osteodontokerática. É a produção de instrumentos com madeira, com galhos de árvores e também com ossos de animais. Eles já faziam ferramentas com osso para caçar animais e para outras finalidades, para quebrar nozes, por exemplo, e outras coisas. Mas a indústria alítica de instrumentos de pedra surgiu com o gênero homo. Então o Homo habilis já era capaz de produzir esses instrumentos de pedra lascada. E em seguida vem o Homo erectus, viveu entre 1 milhão e 800 mil anos atrás e parece que ele se extinguiu entre 100 mil e 200 mil anos atrás. O Homo habilis se extinguiu 700 mil anos atrás, 780 mil anos atrás. E ele conviveu com o Homo erectus perto de 500 mil anos. Teve essa coexistência das duas espécies. E o importante no Homo erectus é que parece que ele foi o primeiro hominídeo capaz de ser um caçador e um coletor. O primeiro que já dominava a caça dos animais e já coletava frutas e tudo que ele achava nas regiões por onde ele ia passando para a sua alimentação. E o ponto muito importante do Homo erectus é que ele foi a primeira espécie que saiu da África Oriental e começou a colonizar outras partes do mundo. Começou a colonizar a Ásia. Então ele já tinha chegado em regiões como a Sibéria, como a China, 1 milhão e 100 mil anos atrás. E depois foi colonizando regiões mais orientais como a Indonésia. Ele já estava presente nessa região do mundo 800 mil anos atrás e deu origem a outras espécies como a gente vai ver daqui a pouco. Então surgiu o gênero Homo com o Homo habilis e depois o Homo erectus. Aí depois vem uma outra espécie que é uma transição entre o Homo erectus e as espécies que vão ser o Homo sapiens e o Homo indirendertal. surgiu uma outra espécie chamada Homo raideubergensis que depois vai colonizar a África Ocidental e depois vai dar origem a duas espécies. O Homo raideubergensis deu origem na África a Homo sapiens a nossa espécie e na Europa ele deu o nome de Homo neandertalensis ou Homo de Neandertal. E aí também é importante perceber como muda como varia a opinião dos especialistas. Mais recentemente descobriram na região de Jebel Irude no Marrocos o que acharam que seria o representante do Homo sapiens mais primitivo que viveu 300 mil anos atrás. Mas essa opinião não é a mesma de todos os especialistas. Por exemplo o especialista um dos mais importantes no Brasil na área da paleantropologia Walter Neves acha que não que esses fósseis descobertos no Marrocos não são de Homo sapiens. Na verdade são Homo raideubergensis que viveram colonizar essa região da África Ocidental do norte da África 300 mil anos atrás. Então não é uma verdade definitiva que eles eram Homo sapiens primitivo. Depende da análise de cada especialista. Então foi se definindo dentro do gênero Homo várias subespécies até que perto de 400 mil anos atrás surgiu a espécie Homo neandertalensis que colonizou que colonizou a Europa. E essa espécie se distribuiu pela toda a parte do Ocidente na Europa também chegou a colonizar o norte da África e o Oriente Médio entre 400 mil anos atrás até sua extinção 28 mil anos atrás. E junto com o homem de neandertal conviveu também em duas espécies o Homo erectus na Ásia e o Homo sapiens na África Oriental. Então como a gente vê teve uma coexistência de três espécies pelo menos e teve outras também em outras partes do mundo. Então três espécies conviveram nesse período da evolução. E essas três espécies podem ter tido as suas subespécies as suas raças também. se elas não tivessem se extinguindo hoje em dia a gente teria pelo menos três humanidades diferentes cada uma com as suas raças diferentes. Então como existe a raça branca, negra, amarela, vermelha que é a raça indígena da espécie Homo sapiens poderia existir hoje em dia a raça branca, negra, amarela do Homo erectus, a raça branca, negra, amarela do Homem de Neandertal a gente poderia ter uma variedade biológica, racial muito maior do ser humano hoje em dia se as outras espécies não tivessem desaparecido. Então como a gente vê quem já assistiu o filme a recilmagem atual do Planeta dos Macacos vê que surge ali uma nova espécie inteligente na Terra que são os macacos que começam a evoluir até um nível de inteligência maior mas isso já aconteceu no passado da Terra de ter mais de uma espécie inteligente ao mesmo tempo mais de uma espécie de ser humano primitivo colonizando o mundo e o Homem de Neandertal apesar de em filmes em livros ele ser descrito como um ser muito primitivo muito embrutecido na verdade o estudo da genética mostra que ele era praticamente tão evoluído quanto o Homo sapiens ele tinha um nível de inteligência bem avançado também para aquele momento da evolução e através da análise química de esqueletos de homens de Neandertal descobertos na Croácia recentemente fizeram uma análise do colágeno do esqueleto deles e dá para ver que eles consumiam muita proteína eles tinham uma alimentação baseada em muita carne então para isso eles deveriam ser caçadores muito bons para poder ter uma quantidade grande de carne na sua alimentação e o homem de Neandertal ele os seus genes continuam vivos até hoje em várias partes do mundo em todas as populações que vivem fora da África ainda existem entre 1,8 e 2,6% de genes de Neandertal então esse passado da evolução humana continua vivo ainda na nossa essência dentro dos nossos genes esse passado não desapareceu e continua presente no nosso genoma hoje em dia e como a gente viu antes o homem de Neandertal tinha quase 100% tinha 99,7% de identidade genética com o Homo sapiens as duas espécies eram muito parecidas tanto que quando começaram a descobrir os primeiros fósseis de homens de Neandertal no começo eles classificaram como Homo sapiens neandertalenses eles pensaram e os especialistas achavam que ele pertencia a nossa mesma espécie Homo sapiens que seria uma subespécie do Homo sapiens mas hoje já se sabe que é uma espécie diferente separada da nossa e um ponto muito importante é que os homens de Neandertal desenvolveram já o que se chama na arqueologia de uma indústria líquica eles produziam instrumentos de pedra a cultura material do homem de Neandertal é conhecida como cultura musseliense por causa do primeiro lugar se descobriram artefatos de pedra a região de Le Musquier na região da Dordônia na França em 1860 começaram a descobrir os primeiros instrumentos de pedra dos homens de Neandertal e essa cultura está presente em várias partes da Europa toda no norte da África e no Oriente Médio também então existem vários sítios arqueológicos de homens de Neandertal por toda a Europa existe também no norte da África desde o Marrocos a Angéria a Líbia até o Egito e existe também no Oriente Médio descobriram artefatos de Neandertais na região da Criméria em volta do Mar Negro na Europa Oriental tem descobertas seitas também no Uzbequistão na Ásia Central descobriram também artefatos de pedra na região do Monte Carmelo perto do Mar Morto em Israel e também nas montanhas na cordilheira dos Montes Ágros no Iraque então como a gente vê o homem de Neandertal se distribuiu para várias partes do mundo entre a Europa a África e a Ásia e ele era bastante evoluído também na inteligência nesse ponto de se fazer instrumentos de pedra e se acredita também que eles começaram a construir as primeiras cabanas ao ar livre nas regiões de clima mais quente na Europa e no Oriente Médio e nas regiões de clima mais frio eles se abrigavam em cavernas também nas cavernas que existiam nessas regiões onde eles foram colonizando e tem três pontos básicos também na questão da evolução dos Neandertais eles desenvolviam já rituais funerários tinham já costumes funerários definidos tinham as primeiras ideias a respeito da vida depois da morte já tinham uma cultura funerária definida eles tinham também praticavam caribalismo ritual eles já consumiam carne humana a partir da análise de fósseis de Neandertal é possível perceber isso através das proteínas presentes nos fósseis tinham já rituais de canibalismo e eles já tinham uma forma primitiva de culto de religião eles já adoravam o urso que viviam nas cavernas tinham já formas primitivas de culto e a medida que a evolução vai seguindo a próxima espécie que surge a nossa é a espécie Homo sapiens surgiu na Etiópia perto de 200 mil anos atrás na região de Afar também na região de Homo na Etiópia e o Homo sapiens vai com o passar do tempo a partir de 100 mil anos atrás ele começa a sair do leste da África e começa a colonizar outras partes do mundo então ele vai passando para a Ásia vai colonizando o Oriente Médio depois vai seguindo para a Ásia Oriental e o Homo sapiens dois pontos básicos na nossa espécie que distingue dos outros hominídeos é que o Homo sapiens é o único hominídeo que colonizou todos os continentes da Terra o único que se espalhou pelo mundo inteiro as outras espécies se extinguiram foram colonizando a Europa a Ásia mas não chegaram na América nem na Austrália então o Homo sapiens é aquele que se tornou universal a espécie que colonizou o planeta inteiro e outro ponto fundamental do Homo sapiens é que ele foi a única espécie que começou a usar mais largamente a linguagem simbólica começou a desenvolver a linguagem de símbolos então foi surgindo entre outras coisas surgiu as primeiras formas primitivas de arte então surgiram os petrógrifos depois vieram as pinturas rupestres depois as esculturas os petrógrifos são a forma mais primitiva que existe de arte no começo os seres humanos primitivos ainda não usavam tinta para desenhar suas figuras eles só raspavam as figuras na pedra então existe por exemplo como em regiões como a de Valcamônica na Itália existem sítios arqueológicos onde tem os petrógrifos são esses desenhos raspados na superfície de pedra depois vieram as pinturas rupestres pinturas feitas em rochas e cavernas de cenas de caçadas de animais cenas das primeiras formas de religião que eles foram desenvolvendo imagens do sol da lua de animais da fauna que eles conheciam naquela região e a pintura rupestre foi se espalhando pelo mundo todo desde a região de Itacile no deserto do Saara tem evidências entre 10 mil e 50 mil anos atrás de pinturas nessa região regiões como por exemplo a região de Altamira entre a França e a Espanha tem cavernas com muitos desenhos nessa região por exemplo na região de Boa Roslã na Suécia existem pinturas rupestres existe por exemplo no Uzbequistão existe na ilha Hokkaido no norte do Japão pinturas em cavernas no norte da Austrália por exemplo e em todas as partes do mundo nas ilhas Aleutas por exemplo no Alasca inclusive no Brasil também aqui no Planalto Central na região de Goiás Mato Grosso na Serra do Roncador existem muitas pinturas rupestres na Serra da Capivara no Piauí uma das pinturas mais antigas da América do Sul também e em seguida vem as esculturas começam a desenvolver esculturas ligadas muitas vezes às primeiras formas de culto primitivo que eles foram desenvolvendo por exemplo por exemplo a escultura da Vênus de Gillendorf descoberta na Áustria tem talvez tem uma idade estimada em 32 mil anos e é uma escultura de uma mulher ligada às noções aos cultos de fertilidade dos seres humanos primitivos que viveram na Europa naquele período então vai surgindo a arte com o Homo Sapiens e o Homo Sapiens tem três grandes revoluções que marcaram a evolução humana na Terra são a revolução agrícola que aconteceu 12 mil anos atrás começaram a domesticar as plantas desenvolver as primeiras plantações com isso houve a sedentarização a formação dos primeiros vilarejos mais tarde das primeiras cidades no Oriente Médio depois vem a revolução urbana como a gente vê com a sedentarização os outros anteriores eram nômades iam vagando pelo mundo sem ter um lugar fixo para viver a partir da revolução agrícola acontece a revolução urbana as primeiras cidades vão se desenvolvendo depois os primeiros grupos de cidades cidades-estados depois os primeiros impérios até as grandes metrópoles do mundo como a gente conhece hoje e a terceira revolução do Homo Sapiens é a revolução científica começou 500 anos atrás para se conhecer se dominar as leis as forças da natureza então hoje a gente tem muito mais conhecimento acumulado do que as primeiras espécies anteriores a nós é uma coisa exclusiva do Homo Sapiens então hoje a gente tem uma vida muito mais baseada no nosso conhecimento técnico científico cultural do que no contato com a natureza enquanto as espécies mais antigas viviam num desafio muito grande enfrentando os desafios da sobrevivência hoje em dia o Homo Sapiens enfrenta os desafios não tanto de pressões do ambiente mas muito mais de pressões sociais então vai se internalizando essa luta pela sobrevivência hoje em dia a gente não enfrenta uma luta tão física mas uma luta mais emocional nos contatos com os desafios que a civilização moderna coloca para a sobrevivência do ser humano então talvez no futuro a questão da sobrevivência se torne muito mais uma questão da gente tem que aprender a educar as nossas forças internas nossa vontade nossa inteligência nossas emoções do que enfrentando pressões desafios do ambiente externo na nossa sobrevivência é a marca básica do Homo Sapiens moderno da atualidade então o Homo Sapiens vai desenvolvendo todas essas revoluções vai colonizando várias partes do mundo ele foi chegando na Ásia Oriental chegando na Austrália 70 mil anos atrás depois ele foi colonizando a Europa 40 mil anos atrás e por que que demorou tanto tempo para ele chegar no Ocidente é porque a faixa de terra que vai desde o Egito até a Turquia nesse período era um deserto muito seco muito mais seco do que o deserto do Saara hoje em dia então era quase impossível de atravessar essa barreira física e se chegar na Europa só depois de 40 mil anos entre 40 e 32 mil anos atrás que o Homo Sapiens passa a colonizar também a parte ocidental da Eurásia que é a parte da Europa chegando até a Europa Ocidental e aí os Homo Sapiens que evoluíram nessa região são chamados de os homens de Cro-Magnon viveram na região da França da Espanha e outras partes do continente que vai colonizando também essa parte ocidental e vai desenvolvendo como a gente vai ver no próximo vídeo a cultura megalítica que é a construção de grandes monumentos de terra então o Homo Sapiens vai colonizando várias partes do mundo e depois ele vai chegando o último continente a ser colonizado é a América entre 20 mil e 12 mil anos atrás até quando 10 mil anos atrás ele chega na terra do fogo no extremo sul da Argentina e ele praticamente completa o povoamento mundial então o Homo Sapiens é a espécie que vai dominar o mundo a partir daí e para encerrar vou falar das outras espécies que existiram também existiu a espécie Homo Sapiens Hidalto descoberta na região de Ertuburi na Etiópia em 1997 e o nome Hidalto vem da língua farsa falada nessa região e significa o mais antigo aquele que nasceu o primeiro é uma outra versão da nossa espécie que surgiu entre 154 mil e 160 mil anos atrás e outras espécies são por exemplo o Homo Antecessor que é considerado o primeiro hominídeo da Europa viveu entre 1 milhão e 200 mil anos atrás e 40 mil anos atrás e depois tem o Homo Sepramensis descoberto na região de Sozinone na Itália se sabe muito pouca coisa sobre essa espécie tem muito pouco vestígio só alguns ossos de pés de dedos então é uma espécie muito desconhecida ainda existe por exemplo o Homo Rodesiensis que viveu no sul da África existe o homem de Denisova que viveu na Sibéria seus fósseis foram descobertos na caverna de Denisova nos montes Altai na Sibéria junto com os fósseis descobriram vários artefatos de pedra também existe também o Homo Soluensis o homem de solo foi descoberto na região do rio Dengauan Solo na ilha de Java na Indonésia e ele viveu nessa região do mundo até uns 50 mil anos atrás existe o homem de flores o Homo Floresiensis que viveu na ilha de flores na Indonésia e é interessante que essa espécie mistura características na anatomia dos australopitecos e do Homo Erectus alguns acreditam que eles são descendentes dos Homo Erectus que primeiro colonizaram a árvore e essa espécie era pequena tinha só um metro de altura tinha perto de uns 40 quilos e eles tinham um cérebro muito pequeno um cérebro de enquanto por exemplo o Homo Sapiens Hidalgo já tinha um cérebro moderno como o nosso de 1450 centímetros cúbicos os próprios australopitecos tinham um cérebro em torno de 450 centímetros cúbicos o Homo de Flores tinha um cérebro muito pequeno só com 380 centímetros cúbicos mas a partir disso ele tinha inteligência suficiente para desenvolver uma indústria lítica ele conseguia já produzir instrumentos de pedra lascada antes se pensava que essa espécie tinha surgido até 3 mil anos atrás mas atualmente com dados mais recentes parece que eles já tinham se extinguido 50 mil anos atrás e eu vou falar da última espécie de hominíde descoberta até agora o Homo Naled foi descoberto na caverna de Risenstar na África do Sul em 2013 na Lede na língua da região o idioma Soto significa estrela e o Homo Naled é uma espécie interessante porque apesar de na parte interior do corpo ele ser primitivo como os australopitecos na parte superior ele já era mais moderno mais parecido com o Homo Sápio ele tinha um cérebro pequeno ainda de 560 centímetros cúbicos mas já tinha uma inteligência mais desenvolvida ele já tinha uma cultura funerária mais desenvolvida é interessante que nessa caverna se descobriram 1550 fragmentos de osso de 15 pessoas diferentes de várias idades de crianças de homens de mulheres de pessoas mais velhas e o Homo Naled já colocava os seus mortos numa forma ritual está bem distribuído ali num padrão que lembra já uma cultura funerária mais desenvolvida e é uma espécie muito pouco conhecida ainda é uma mistura de espécies primitivas com outra espécie mais desenvolvida então como a gente vê existem existiram várias espécies de ser humano ou de proto-humanos no passado o Homo Naled o Homo Sepranensis o Homem de Denisova o Homem de Sol o Homem de Flores e várias dessas espécies conviveram com os Homo Sápis ao longo de 100 ou 200 mil anos até que 50 mil anos atrás as outras espécies desaparecem e o Homo Sápis é o único que herdou o planeta todo e a espécie dominante hoje em dia e como a gente vê foi uma evolução bem longa ao longo de milhões de anos e até o Homo Sápis colonizar o mundo inteiro e um evento muito marcante aconteceu quando o Homo Sápis estava chegando na Ásia Oriental 74 mil anos atrás a nossa espécie enfrentou um evento devastador na história da Terra que foi a erupção de um grande vulcão super vulcão o Monte Tomba na ilha de Sumatra na Indonésia e esse vulcão lançou tanta cinza no ar que os especialistas acreditam que isso causou o que se chama de inverno vulcânico mundial o clima do mundo começou a esfriar o mundo entrou numa era glacial e alguns acreditam que isso foi uma extinção em massa de várias espécies inclusive a espécie humana e alguns paleontólogos acreditam que a espécie humana quase chegou a se extinguir nesse período acham que sobrou só dois mil Homo Sápiens na Terra nesse período foi quase a extinção da nossa espécie então a espécie toda de 7 bilhões de pessoas do mundo hoje em dia são descendentes desses dois mil que sobreviveram a essa extinção em massa da erupção do Monte Toba 74 mil anos atrás e o Homo Sápiens então foi chegando nas partes mais remotas como a Austrália como a América colonizando o mundo todo então como a gente vê a ácido oriental foi o berço da espécie humana tem uma importância fundamental na paleoantropologia e para sinalizar qual seria a teleologia da espécie Homo Sápiens qual na filosofia teleologia é estudo do destino de para onde as coisas caminham então tem basicamente quatro hipóteses que os especialistas consideram hoje em dia para onde caminha a nossa espécie a primeira questão da estase da nossa espécie continuar estática quase sem mudança ao longo dos próximos séculos e milhares de anos com mudanças mínimas outra questão é que pode acontecer uma especiação na própria terra ou de repente com o tempo a gente pode colonizar outros mundos pode surgir colônias humanas na lua em Marte por exemplo e as mudanças do ambiente podem causar uma pressão evolutiva em cima dos Homo Sápiens e ou aqui na própria terra ou em outros planetas surgir novas espécies de Homo Sápiens terceiro hipótese é a hipótese da simbiose tecnológica hoje em dia alguns já levam muito a sério essa possibilidade do corpo humano se fundindo com dispositivos tecnológicos com implantes para se desenvolver mais a inteligência a memória e outras capacidades do ser humano e outra possibilidade é a questão do reordenamento genético e neurológico então com a pressão da evolução alguns acreditam que o genoma adormecido porque a gente usa só 3% dos nossos genes 97% ainda é o que chamam de ADN lixo são os genes que estão adormecidos ainda como potencial dentro do nosso código genético então alguns acreditam que com o tempo outros genes adormecidos podem ser ativados e o ser humano pode começar a ter novas capacidades físicas e mentais que talvez a gente nem imagine hoje capacidades como inteligência muito maior capacidade de memorização capacidade de desenvolver mais habilidades físicas como a gente tem hoje em dia na interação com a tecnologia por exemplo então tem vários caminhos abertos para o futuro da evolução do ser humano na Terra muita coisa pode acontecer ainda ao longo do tempo aquele caminho que começou lá atrás com os primeiros símios pode levar a surgimento até de outras espécies de ser humano no futuro como a gente vê na caminhada da nossa evolução ao longo do tempo então hoje a gente viu a questão da paleoantropologia como as várias espécies de hominídeos evoluíram deram origem ao ser humano como o ser humano já conviveu com outras subespécies da espécie humana no passado e como a nossa espécie herdou o planeta todo e colonizou todo o mundo e a espécie dominante hoje em dia no próximo vídeo a gente vai ver a importância da África e de outras partes do mundo na questão da arqueologia como as primeiras culturas foram se desenvolvendo culturas megalíticas de monumentos de pedra como a arte foi se desenvolvendo e como o ser humano foi levando a sua herança cultural para várias partes do mundo a partir da África oriental da África do Norte e de outras partes colonizando todos os continentes e deixando a sua marca cultural arqueológica pelo mundo todo então esse foi o nosso tema de hoje a paleontropologia se esse vídeo foi útil para você procure compartilhar com outras pessoas levar esse conhecimento adiante quem tem interesse por essa área tem vários vídeos no YouTube tem muito material se pesquisar no Google só você pesquisar quem quiser saber mais detalhes de várias espécies de hominídeos só procurar pela cronologia da evolução humana pela lista dos fósseis da evolução humana que você pode ir aprofundando esse conhecimento e sabendo cada vez mais a respeito da nossa origem como espécie biológica então agradeço a todos pela atenção obrigado a todos e até o próximo encontro no próximo vídeo tchau